Agora vamos falar sobre uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba que deve melhorar a experiência dos turistas que visitam a cidade. É uma nova unidade móvel de atendimento e informação turística. O repórter Vinícius Carrasco está em uma dessas unidades e tem os detalhes dessa novidade. Muito bom dia, Vini. Ótima segunda-feira para você. Conta para a gente essa novidade, então. Oi, Giovana. Bom dia a todos. A você também, né? A todos que acompanham o Jornal Paraná em Pauta. São duas unidades móveis, como essa que está aqui atrás. Daqui a pouquinho a gente vai explorar um pouquinho. Os recursos que elas têm, elas devem ficar em eventos aqui, feiras e também pontos turísticos. Os principais pontos turísticos mais visitados aqui de Curitiba, como o Memorial de Curitiba, de onde nós falamos, né? É bastante tecnológica essa nova unidade móvel. Ela tem placas fotovoltaicas, ela é recarregável com energia elétrica. Mas quem vai dar mais detalhes para a gente desses recursos, né? Além deles, a acessibilidade, é a Tatiana Turra, presidente do Instituto de Turismo aqui de Curitiba. Tatiana, bom dia. Seja bem-vinda ao Jornal Paraná em Pauta. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Eu queria que você explicasse para a gente. São vários recursos, né? Para o turista. Ele é acessível também, né? A gente tem aqui, por exemplo, uma tela na altura para cadeirante. Exatamente. A gente até baixou a guia agora um pouquinho para mostrar, demonstrar, né? Que ela fica acessível realmente para a pessoa com deficiência, cadeirante. Mas também a gente consegue erguer para atendimento ao público em geral, né? E a gente procurou trazer nesse projeto inovação, a sustentabilidade, a acessibilidade. Realmente, que são princípios que a gente tem trabalhado muito no desenvolvimento da atividade turística em Curitiba. Então, vamos lá? Conhecer? Podemos lá? Vamos conhecer. Ah, então tá bom. Então, esse sistema aqui desenvolvido pela Prefeitura, ICI, nossa equipe do Instituto, ele traz algumas possibilidades. Viu? Cliquei aqui no começo. Então, o primeiro delas aqui é a questão do mapa. Então, para exemplificar, a gente consegue ampliar da cidade totalmente interativo, trazendo... Óbvio, ao vivo, a gente clicou e ele saiu. Já está entrando novamente, vamos lá. Eu ainda não tenho tantas habilidades assim, mas a gente vai, vamos construindo para mexer. Aí, a gente tem a possibilidade dos roteiros, nós temos desenvolvidos vários roteiros temáticos. Então, vou exemplificar aqui um deles, que é das mulheres notáveis da cidade. Então, aqui conhece mais também nessa possibilidade de ampliação, sobre, com maior conteúdo, a pessoa que vai atender vai poder explicar melhor. Ele também traz um autoatendimento. Então, o próprio turista pode trazer, ó, aqui com relação às crianças, um roteiro que trata bem para a família, criança. O nosso Curta Curitiba Piazada, que também traz. E traz o QR Code, para a pessoa acessar no seu celular, fazer o download e poder seguir, né, todo o seu caminho. Então, a linha África Curitiba, hoje o Curitiba PEC, para a região central e todos eles se podem expandir. E aqui a gente vai alimentando com os novos roteiros também. Tem uma possibilidade de galeria de fotos e vídeos. Então, isso é fundamental dos nossos postos de informações turísticas, principalmente pelos nomes, né, que a gente tem. Então, às vezes as pessoas não imaginam o que é o Memorial Paranista, a dificuldade. Então, quando a gente traz aqui as imagens, né, as pessoas conseguem visualizar e aí organizar a sua visita aqui na cidade. A linha Turismo, né, é um dos pontos também muito solicitados nos nossos postos de informações turísticas. Então, a gente traz essas informações, o passeio de trem, todo o aspecto da acessibilidade, que depois a gente vai ver ali do outro lado, né. Uma coisa bacana é que, por exemplo, se a gente clicar aqui em linha Turismo, clicamos no Jardim Botânico, a gente tem acesso à informação em três idiomas, né. Exatamente. Então, ele tem todas as informações em três idiomas, é para atender, né, também o público do exterior. Acho que vale destacar que Curitiba é o terceiro destino hoje no Brasil para turistas que vêm do exterior por motivo de negócios e eventos. Então, muitos congressos, a gente tem participantes de fora e essa unidade vai ser para esse atendimento ao turista também. E agora eu vou te convidar, Tatiana, para a gente ir para outra parte aqui de trás, né, dessa unidade móvel de turismo, que é bem interessante. Porque ela traz também a possibilidade, né, de mostrar um pouco da produção, né, dos artesãos de Curitiba, do Curitiba Sua Linda, né, que a gente tem os produtos típicos, né, da cidade, né. Tem também as unidades do Curitiba Palma da Mão, que é o que mostra mais a acessibilidade, né. Exatamente. Então, aqui a gente tem uma vitrine dos produtos dos artesãos, a gente vai mudando, montando conforme aí a temporada. E a gente tem a vitrine do Curitiba na Palma da Mão, com as maquetes tates, né, com os ícones tates móveis que a gente tem também para atendimento à pessoa com deficiência ou baixa visibilidade, né. Então, elas são tateáveis, tem o áudio descrição que acompanha. Além disso, a gente consegue aí, dependendo do evento, trazer um conforto a mais, né, para os turistas com serviço de água, café, que nem está aqui. É, toda a parte de folheteria, ele fica aqui, ó, que tem alguns exemplos dos nossos materiais, os mapas. Então, é para atender, tem possibilidade de carregar celular, de uma forma geral, para maior conforto aos turistas e, na verdade, o curitibano também, que aproveita das nossas atividades. Vou destacar que a gente já colocou aqui o nosso selo, Best in Travel, né, como destino tendência aí 2025 pelo Lonely Planet. É, né, um dos mais importantes guias e publicação mundial do turismo, então, para a gente foi uma satisfação. E essa questão da inovação, da sustentabilidade, são pontos que, para eles, foi muito favorável na decisão de Curitiba. Tá certo, Tatiana, muito obrigado. Tá aí, Giovana, estamos mostrando para quem acompanha o Jornal Paraná em pauta, né, em primeira mão, essa novidade aí, com essa nova unidade móvel, né, de turismo, que vai trazer aí mais comodidade para quem visitar Curitiba, para quem for aos eventos da capital, visitar as feiras, conhecer um pouquinho mais da cidade, poder também se orientar melhor com essa tecnologia acessível e também renovável. Certo, obrigada, Vini, pelas informações. É tecnologia trazendo novidades para a gente, facilidade também, né? Certo, obrigada, Vini, pelas informações.